Afeu Maria Afeu Afeu Maria Afeu Amém. 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 Música Cantemos pastor, rellemos de alegría Já nasceu o joelhinho, o joelhema ria Cantemos, pastor, que não se alegria Já nasceu o joelhinho, o joelhema Com o borrinho sapatelho, vou caminho de Belém Com o borrinho sapatelho, vou caminho de Belém Sim, bem, sim, bem, vou caminho de Belém Sim, bem, sim, bem, vou caminho de Belém Com o borrinho sapatelho, vou caminho de Belém Com o borrinho sapatelho, vou caminho de Belém Sim, bem, sim, bem, vou caminho de Belém Sim, bem, sim, bem, vou caminho de Belém A Belém A Belém Con Ivorito, eu vou cantando Con Ivorito, eu vou cantando Con Ivorito, eu vou cantando